Vamos falar de acidente nas rodovias que cortam algumas cidades da nossa área de cobertura, né? Na LMG 686, um jovem morreu depois de uma saída de pista, seguida de capotamento entre as cidades de Umburatiba e Machacaliza. É muito triste, né? É muito triste. Deixa eu chamar o Fantônio Peça aqui. É, Fantônio, feliz ano novo pra você, meu amigão, que a gente tem um 2024 de muita vitória, de muita benção, de muito trabalho e prosperidade aqui na TV Leste. Eu aproveito pra cumprimentar todos, do Jequitão e do Mucuri, mas infelizmente você chega com a notícia de um acidente aí, né, Fantônio? Boa tarde, Limpamédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Valente Geral. Feliz ano novo a todos que nos acompanham todos os dias. São desejos, tanto meu quanto do Vitor. Com relação a esse acidente, Limpamédias, foi na LMG 686, no quilômetro 20. Segundo informações do irmão do motorista, viajavam no veículo dois casais e a possibilidade que o motorista tenha dormido ao volante. É aquele tradicional cochilo, ele perdeu o controle, o veículo saiu da pista, capotou, três pessoas foram socorridas, Uma com lesões leves, que precisou de atendimento no Hospital de Águas Formosas, as outras foram apenas curativos, então não teve necessidade de uma intervenção mais avançada. E a baixa desse acidente, aliás, o último acidente, Limpamédias, com vítima fatal registrada nas rodovias do Nordeste Mineiro, no ano de 2023, foi de um jovem de 24 anos. Ele infelizmente perdeu a vida nesse acidente e a polícia registrou que as condições da via eram satisfatórias, nesse quilômetro 20 da LMG 686, as condições da pista, apesar de ser uma pista estreita, sem acostamento, mas as condições eram satisfatórias, o acidente aconteceu durante o dia, a visibilidade era satisfatória, então tudo indica que possa ser tão somente esse o motivo. Claro que isso vai passar por uma avaliação da polícia, da perícia, vai ter uma investigação, mas o fator que mais chamou a atenção foi a possibilidade que o motorista tenha cochilado ao volante. Então o que se pede, Limpamédias, é que as pessoas, ao assumir a direção, verifiquem as suas condições físicas, a condição até mesmo de alimentação, tudo isso seja verificado para que a pessoa possa fazer o deslocamento com calma. Nosso sentimento, essa família, não estamos aqui a pontuar o comportamento do motorista, da pessoa, da família, mas é uma questão também de prevenção para que outros acidentes não aconteçam. Vale ressaltar ainda, Limpamédias, que a Polícia Militar Rodoviária teve um ano de 2023, infelizmente não foi positivo, por conta dos acidentes, o número de acidentes com vítimas fatais. O que se espera é que agora, em 2024, esses números caiam, né, Limpamédias? É a esperança, né, Fanto Antônio? Mas para todo lado, a gente tem falado disso aí, entra ano e sai ano, a gente tem falado de um índice muito alto de acidentes aqui nas rodovias da nossa região, seja em razão da má conservação de algumas delas, em razão do traçado muito sinuoso, e também em razão do nosso comportamento enquanto usuários da via, que precisa melhorar, sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado, viu, Fanto Antônio?